Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 que está com os dias contados né saiu aí uma atualização aí do jogo que vai inserir material novo né são novas plantas novas sementes né e e aí provavelmente eu vou ter que começar outra série porque já mudou muita coisa essa série aqui eu já tive que colocar com debug já as abetas e parece que não deu muito certo pode se você eu andei observando aqui as abetas aqui um tempo e eu notei que elas estão fazendo entrega de material olha lá aqui ó essa aqui entregou 10 kg de urânio é em lugar nenhum aqui ó apareceu entrega e 10 kg de urânio aqui ó e ela não pegou 10 kg de urânio então elas estão completamente bugada as abelhas olha aqui em cima entregou 1 kg de urânio entrega 10 kg estão completamente bugada as abetas em vez de elas entregarem no ninho elas estão entregando aleatório e quando eu comecei o sistema o sistema elas estavam entregando no lugar normal os limpa limpa aqui mano então sem chance a tá 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 pela hora da morte isso aqui eles carrega bateria e depois eles saem para fazer recolha e não recolhe nada né eles ficam parado eu não sei eu sei que tá muito estranho aqui pelo menos aqui nessa parte aqui ele tá muito estranho eu vou tentar adiantar essa base aqui o máximo que a gente puder até pelo menos a parte do 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 fulereno né para fazer super resfriante e vamos lá vamos ter vamos ver o que a gente consegue fazer é aqui a jana também estressada se por moral baixa né com certeza moral baixa mas não tem problema não é vamos dar um pulo lá em tuleu eita tá feio aqui então o que que eu preciso aqui eu preciso trazer um pouco de plástico eu ia aqui em fedudo é o que eu deveria fazer primeiro eu deveria dar um um jeito nesse dióxido de carbono aqui tava pensando em fazer uma entrada por aqui e fazer uma entrada por aqui ó é aqui assim fazer um reservatório aqui embaixo aqui para puxar esse dióxido de carbono para cá e e ou talvez usar até mesmo o o removedor de carbono posso também trazer umas larvas para cá e deixa eu ver se eu tenho larva lá em tuleu queria ter acho que morreu tudo já tem que esperar vir na impressora é morreram tudo eu não dei muita atenção para as crianças até aqui ó interessante em interessante bom vamos fazer o seguinte então já que tem larva ali embaixo ali como é que elas estão aqui de idade tem até bastante elas produz petróleo já no esquema essas daqui né hum tá lotado aqui ela como é que ficou lotado aqui dentro elas são selvagem o raiz sacaneou em é que tá dando lotado aqui mano o sacola viu na hora que acontecem os bagulhos nesse jogo que realmente não dá para entender a 70 graus o etanol tá quase evaporando etanol foi por aqui por baixo aqui ó e vamos acessar essas larvas por aqui e aí e mais coisa aqui para baixo que ainda não explorei né enquanto eles vão entrando aqui 16 mil calorias eu preciso trazer para cá plástico vai escavar aqui e aí posso escavar mais dois de altura assim e aí eu consigo escavar aqui também e aí eu consigo trazer dióxido de carbono por aqui e aí eu posso fazer um bloco aqui na diagonal depois faço bloco aqui na diagonal é pode pode crer vou dar um gás aí nesse dióxido de carbono e e aqui beleza eu vou trazer e aqui é falta de irrigação tá não é temperatura não eu coloquei ligo demais é para esse para esse sistema que o máximo de trigo aqui que dá para pôr 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 20 você tem uma sobrinha de água 22 você fica ali no limite ali né não 22 você tem uma sobrinha de água é acima disso aí você pode pode faltar mas 22 trigos com esse sistema aqui dá para fazer em linha reta 22 trigos acima disso já fica faltando água e tem que inserir água por outro lugar e aí eu preciso levar para lá plástico colocar aqui e talvez um pouco de metal refinado e vou levar para aço plástico né é tal não primeiro plástico vai material fabricado cadê o plástico e levar para lá algumas toneladas de plástico então eles trazem deixa eu voltar lá em Tuleu a gente não pode esquecer de Tuleu né mano os caras estão lá trampando lá e vamos ver aqui que eu posso aprontar aqui primeira coisa que eu acho que eu tenho que fazer é isolar essa área aqui assim e aí depois de isolar eu vou determinar aqui que eu vou aprontar aqui e esse resfriador aquático ele não vai ficar legal aqui não e aqui eu tenho que abrir também fazer o seguinte eu vou e vai ter um bloco e por aqui mais ou menos aí então esse bloco aqui tá errado e esse cara aqui ele vai ter que sair daqui vou ter que trazer mais aço para cá mesmo e a altura de trabalho aqui vai ter que ser pelo menos três né por causa do coletor do alto coletor então essa aqui vai ser minha altura de trabalho e se eu colocar um coletor aqui ele pega um dois três quatro e aí ele não vai pegar essa parte aqui e aí sobra cinco um coletor só consegue pegar tudo aqui o coletor um um transportador certo aí aqui em cima aqui fica o resfriador aquático de ácido até garantir aqui já e aí cabe a turbina certinho em cima né colocar o resfriador aqui e aí vai passar essa altura aqui assim e a turbina cabe aqui em cima volta para a turbina tá refinada e plástico tá atrasando o plástico subindo aqui 4 toneladas tá bom já né já dá para começar o ponto que eu vou trabalhar então para subir é por aqui o material aí nada a ver o bem preso a mais deixaram ali vou subir por aqui essa parte que eu vou escavar tirando plástico, vamos lá em pedudo de novo, então aqui a gente vai trocar de plástico para aço olha o dano, o dano entuleu, isso aqui vai sair daqui, entrar, eu encher aqui de dióxido de carbono, o que vai acontecer, se eu pingar aqui, se eu pingar aqui nafta, o petróleo, opa, acabou a energia, o cabo quebrou, vai sim, dito, pode transportar tudo para o asteroide 2, menos energia, aqui vocês podem levar tudo, tá, menos energia, energia eu não vou deixar vocês levarem, ah tá, a bateria desconectou aqui, será que eu tenho algum metal refinado aqui para levar? Não, né? Não, só tenho aço mesmo que eu estou trazendo, Maria, 35, vou marcar o aço aqui para saber quanto eu tenho, 700, aí o plástico, o aço e um pouco de metal refinado, né? Volta lá em pedudo, beleza, é metal refinado, quanto eu tenho aqui, mas fácil pegar alguma coisa para construir, 2 toneladas, 3 toneladas, é, se eu levar para lá chumbo de volta, ah, o que eu posso fazer então? Não, eu vou levar para lá um pouco de cobalto, cobalto eu tenho bastante, aço acho que já está bom lá, vamos lá, o aço, volta um tuleu, a minha ideia com essa série aqui é pelo menos finalizar a parte do, deixa eu ver, aí eles vão fechar aqui assim, é pelo menos finalizar a parte da resina, né? Finalizar lá a parte da resina e finalizar a parte do super resfriante, é, é, minha ideia padrão aí para essa série aqui pelo menos para a gente conseguir finalizar ela, aí aqui vai ser o seguinte, eu vou ter aqui um gerador a petróleo que ele vai suprir toda, toda essa área, e aço, claro, gerador a petróleo, eu vou usar esse, 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 esse álcool, né? Esse etanol que eu tenho aqui vacilando, uma bateria inteligente também, essa água poluída, poderia até deixar ela escoar para o lado de cá, mas deixa ela cair aqui, não tem problema não, depois a gente faz alguma coisa para tirar ela daqui, por enquanto só preciso botar esse sistema para funcionar, cobalto não chegou aqui ainda, deveria ter chegado já, né, mano? Porque, pô, os caras estão fazendo nada lá no primeiro asteroide lá, aí vai abrir aqui, vai ter uma turbina aqui em cima, assim, só que esse cano aqui tá passando em cima do que tá passando em cima do que tá passando em cima do que tá um players aqui, aqui, porta aqui, aqui, faz assim, esse cano desce até aqui, com a saída, pra cá. Ficou o material? Não é possível? Não é possível. Ué, eu não marquei? Ué, o que aconteceu? Eu marquei e desmarquei, não percebi? Ficou malta, tio. Eu desmarquei só o... Eu tô ficando maluco mesmo. Eu olhei só e não coloquei nada, né? Eita. Mas tá feio. Volta lá em Cleo. Existem várias maneiras, tá, de fazer isso aqui. Tô optando por fazer dessa forma aqui. De qualquer maneira, você tem que deletar o calor. De qualquer maneira. Eu poderia até colocar junto, né? Colocar esse resfriador aquático aqui junto com esse cara aqui, ó. Só que se eu colocasse aqui, eu ia ter que separar o enxofre líquido em outro lugar. E é exatamente o que eu não quero fazer. Eu não quero separar ele em outro lugar. Eu quero usar ele aqui mesmo onde ele tá. Não, peraí. Em vez de eu fazer isso, vou aproveitar e já vou construir as coisas aqui dentro. Eu quero tirar ele sólido daqui já, da boca dele, da saída. Pra eu tirar ele sólido daqui, o resfriador aquático não pode estar junto com ele. Então eu vou gastar um pouco mais, realmente. Gastar um pouco mais. Ele sai a 165 graus. Então o máximo que a gente consegue tirar de temperatura dele com a turbina são 40 graus, né? Porque ele fica a 125. É o máximo que a gente consegue tirar. 125... Ele já... Peraí, eu acho que eu tô fazendo besteira. 125 ele já fica sólido, né? Não. 115. Tá vendo? Só a turbina não é o suficiente. Só a turbina. Se só a turbina fosse suficiente, era perfeito. Mas não é. Então eu vou colocar aqui agora. Ó, o coletor. E aço. Ó, chegou o cobalto. E esse cara aqui de aço também, porque senão eu não consigo tirar as coisas daqui. E assim. Ok. Quem é que nós temos aqui? Nós temos... Tumo Franklin. Quem mais? E a Maria. E a Maria. E aqui. Gianni Michael. Jogo. Cadê? É a última aqui, né? Maria. Maria que tem mais pontos aqui. Esperado? Vamos lá, Maria. Você. Simba. Simba. Seu Franklin. O Franklin também tá de boa. Simba. Simba. Como não, né? O Chubo. É, o Chubo também tá tranquilo. Pronto. Três podem agora. É, isso aqui eu não posso fechar ainda, né? Eu vou ter que entrar ali pra fazer algumas coisas, então... Ponta aqui. Tá quente aqui, hein? Ih, caramba. Tem que fazer por baixo, né? É, deixa quieto. Por baixo. Vai dar ruim. Aqui. Cabos... Pra automatizar o sistema. Sim. E agora cabos condutivos. Pra dar energia pra isso aqui tudo. Aqui. E aqui. Pode ligar nisso aqui, não tem problema. E agora esse mesmo sistema vai ligar essa bomba aqui, ó. Quando é o cobalto, a gente completa com aço. Assim. Certo? Estraserado. Vamos dar aquele... Aquele gás nos duplicantes. Pra ele saber quem é que manda. Aí, construindo essa parte aqui... O que eu tenho que fazer? A parte dos canos. Enquanto eles vão construindo, não vão fazer os canos. Os canos são sempre importantes. Então aqui eu vou ter uma saída de líquido. Preciso escavar mais metal aqui. Mas eu tô levando o metal, acho que pro primeiro asteroide. Deixa eu remover aqui, ó. O problema é esse aqui, ó. Eu ainda tô levando pra lá as coisas. Vamos tirar daqui. Enxofre fica. Eu tenho que tirar aqui. Aqui o chumbo. Tirar. Tá bom de chumbo lá. Fóssil fica. Metal fica. Carvão fica. Aqui, ó. Os minérios de metal. Sela pra eu ter um pouquinho aqui. Pra construção aqui também, né. Eu já vou até escavar esse aqui, ó. Né? Tem que tomar cuidado que essa bolha de... Aqui deve estar pesado. 94kg. Posso ficar riscando, não. Hum, ok, ok, ok. Belezas. Energia. Temperatura tá ok. Os cabos. Aí vamos pros canos. Os canos são sempre... Estou à parte. O que eu tenho que fazer aqui? Esse cano... Hum... Deixa eu ver. Eu quero que ele já saia... Saia direto daqui. E já passe pela turbina. Certo? Eu quero que ele já comece resfriando a turbina. Depois... Quero fazer uma piscininha aqui... Pra disponibilizar... Material. E... Será que eu vou ter material pra isso? A bomba tá ligada. Vou acertar aqui essa bateria aqui pra... A coberta desliga. 10 liga de volta. Padrão. Não sei se eu faço isso aqui com 2 de altura. Acho que não. Acho que 1 de altura deve... Talvez... Justificante. Eu... Não tem como. O resfriador aquático ganha do... 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 Do enxofre. De enxofre. Mesmo no... Do limite alto aí do geyser. O resfriador ganha. O maior problema mesmo aqui é... É esse aqui, né? Esse aqui é um problemaço. 180 graus já esse enxofre líquido aqui. Olha o tamanho dessa piscina, mano. Tá bem que eu já vou fechar aqui. Porque já não ia caber mais não. Então o que eu vou fazer pra garantir isso aqui? Eu vou deixar aqui uma saída de líquido aqui dentro. Só de... De reserva. Um cano de abástico puxado pra fora aqui. Assim. Tá, porque depois eu preciso pingar esse enxofre lá pra dentro de volta. Eu não vou levar ele líquido pra lugar nenhum, não. Eu vou levar ele sólido. Então eu vou deletar esse calor. Mesmo esquema aqui. Mas primeiro eu preciso controlar esse geyser aqui. Vou abrir aqui. Pra que aqui eu vou colocar o quê? Será que seria interessante ter um pouco de petróleo aqui dentro? Um bloco aqui, tá? Eu vou tirar também pra colocar aqui a torneira. E aqui eu vou pingar petróleo. Até pôr aqui um... Andame. Mas não tá nessa porcaria aqui. Aí. Aqui tá pronto o fio. Tá aqui. Volta aqui. Descer ali. E... Felizmente tem que tirar um por um. O Andame é estrutura especial. Ele não se encaixa em nada, mas se encaixa em tudo. 9% de estresse. Tem que tomar cuidado pra não... Passar do limite aí de estresse. Depois vira um caminho sem volta. Vou colocar aqui. Eles conseguem pisar lá. Fazer o serviço. E aqui pra começar a tirar esse excedente aqui. E abrir aqui, ó. Pra não... Encher demais aqui. Aí. As últimas gotas de enxofo que vão pra lá. Esse material que tá no chão eu posso deixar todo aqui, tá? Eu vou tirar ele... Eu vou tirar ele manualmente. Eu vou tirar ele com o carregador de transporte. Os canos agora. Tava fazendo os canos e parei. Esse cano vai subir por aqui. Ele vai passar aqui. E aí, ele vai descer por aqui. Posso resfriar um pouco esse cara aqui também. A água... A água pinga aqui, ó. A água poluída pinga aqui. E o dióxido de carbono sai aqui em cima. Beleza. Então... Vou colocar só um caninho aqui só pra... Dar uma segurada nessa temperatura. Eu volto de novo com esse cano. Ele desce aqui. Aqui ele vem radiador de novo. Sobe aqui. Então... Na verdade, é aqui, né? Aqui, ó. Entra aqui. Desce aqui e sobe aqui de novo com uma ponte. É isso. Vou voltar lá em fedudo. Porque eu preciso trazer um pouco mais de tal refinado. Trazer. Caramba, tem chumbo lá, mano. Posso fazer os canos de chumbo. Mas é que o... O aço vai fazer o serviço melhor lá, né? Eu não tenho alumínio aqui. Essa alumínio era perfeita. Quanto de alumínio... Aí, eu tenho, ó. Um pouquinho de alumínio. Mas eu vou levar esse alumínio pra lá. Esse alumínio vai me ajudar num ponto específico lá. Já poderia estar cheio de alumínio aqui, né? Porque eu não tô trazendo o material do Asteroid 3. Tá refinado. Alumínio. Eu vou pra lá que eu vou dar esse alumínio aí. Vou usar com sabedoria. Eu não saio. Vamos lá. Tem mais chumbo aqui disponível pra escavação. E... Chumbo aqui, ó. Bastante chumbo. Tá, área. Tá, área. Tá, área. Tá, área. Um encanamento feito. Aqui vai passar pela parte baixa. Vão subir aqui. Vão subir essa parte. Aqui eu vou ter que pingar dois tipos de água, né? Pra tirar o excedente. Então, eu vou tirar aqui também. Vai mais uma torneira. Verdade, ela nem vai aqui, essa torneira. Ela vai aqui. Não, tá certo. É isso mesmo. Ela vai ali. Volta aqui e vai sair depois. Tá doido pra se queimar aí, né? Doidinho. Parte do cano é isso. Eu só preciso trocar os materiais aqui agora. Cano radiador. Chegou aqui o alumínio. Então, aqui eu vou ter dois canos. De alumínio. Aqui eu vou ter um cano de alumínio. E aqui no meio, aqui. Mais dois canos de alumínio. Essas são as partes críticas pra eu ter alumínio. Aí, aqui. Cano normal. Normal não, né? Cano radiador. E aqui eu não tô encostando, porque senão eles trocam o material, tá? Do cano radiador. Na verdade, aqui eu posso até trocar nesse aqui. Vai ser radiador. E aqui vai pingar. Agora que eu vou controlar, né? Essas gotas aí dentro aí. Coloca um temporizador. É a melhor opção. Senão eu vou ter que dar um espaço a mais pra limitar a altura. É pra resfriar. Vai sair daqui, subir. Aí eu tenho que colocar aqui um sensor. Sensor térmico. Vai aqui. Cabo automatizado. Vai aqui. E aí, esse cara aqui. Tem que deixar um cabo automatizado nele pra ele abrir e fechar. Pra onde que eu puxo isso aqui? Vou puxar junto com o cano aqui. Depois eu vejo o que eu faço. E eu acho que é isso. Aí eu preciso trazer mais comida pra cá, né? Tá acabando a comida. Um probleminha de temperatura aqui. Aí a outra turbina que eu vou fazer aqui em cima aqui, ó. Pra lidar com esse cara aqui. Ela vai ser... Ela vai aproveitar e vai resfriar a base pra eles. Não tem segredo nenhum. E aí todos esses etanol que tem espalhado aqui no mapa aqui, eu levo tudo pra lá. Pra gente gastar esse etanol de alguma forma. Beleza, vamos esperar isso terminar de construir. Pronto, passou um tempinho aqui. Então eu tive que derrubar alguns materiais aqui, né? Tinha ferro aqui, ó. Aquele ferro lá também eu já derrubei. E aí pra construir os trilhos. Como é que eu fiz os trilhos? Pena que eu passei os trilhos por aqui. Eles vão passar por aqui. Vão subir aqui. Vai cair aqui o enxofre. Pra ir resfriando. Tá. Aí eu tô colocando petróleo. Acho que já tá bom. Já é o suficiente. Já deve estar quase... Ih, passou. Isso aí. Caramba, não era pra ter passado. Deixa o petróleo pingar pra lá. Agora eu vou ter que secar, né? Putz, como é que eu vou secar esse petróleo aqui agora, mano? Preciso secar mesmo? Não, acho que eu não preciso secar não. Acho que essa quantidade aqui não vai me atrapalhar não. Aí, agora eu vou deixar um questionamento aí pra vocês. Água poluída eu vou trazer daqui, ó. Tá. Eu tô até preparando os canos aqui. Essa água poluída ela vai vir daqui. E ela vai entrar direto no sistema aqui pra fazer o resfriamento. Aí eu vou deixar um questionamento pra vocês. Final desse episódio que é o seguinte. Por que eu tô usando petróleo bruto? Dentro aqui da onde tá o... O... O geyser. Enxofre líquido. E... Aqui. Quem der a resposta primeiro vai ganhar a Maria aí de brinde. Tá? Como duplicante. Quem der a resposta primeiro aí nos comentários vai levar o duplicante aí. Tá? Por que que eu tô usando petróleo bruto aqui dentro do geyser e aqui em cima aqui? Bom, vamos lá. É... O sistema aqui tá quase pronto. Só que eu acho que tá extrapolando um pouco o tempo do episódio. Então eu vou tentar dar uma acelerada nisso aqui. Aí, beleza. Tô jogando água aqui. Já joguei um pouco de água salgada aqui embaixo. Mas pode dar ruim isso aqui, viu? Aí eu tô preocupado. Fecha aqui. Potente de água aqui. 43 quilos. Somando com o de baixo aqui. Tem quanto de água salgada aqui embaixo? 32 quilos. Acho que tá bom. Machucando ali por temperatura. A água que tá entrando aqui, ó. Água poluída que tá girando aqui. Ela tá subindo a temperatura. Só que ela tá espalhando por aqui tudo. Eu preciso fechar isso aqui logo. Chega. Chega de água. E aí, acho que eu já posso ligar os dois geradores. Liga aqui. Liga aqui. Eles chegaram a dar uma giradinha na rodinha aqui. Aí, boa. Essa água até poderia pingar aqui um pouquinho, sim. Não tem problema, não. Aqui sai. Sai. Essa água aqui é bom que ela dá uma resfriada aqui na turbina. Ó, o resfriador aquático já começou a trabalhar. Antes de começar a tirar esse... Esse enxofre daqui. Eu vou esperar um tempinho. Ó, aqui eu já posso fechar. Aí, eu vou esperar... Esse petróleo aqui tá mais frio, ó. Ele tá começando a baixar... Tá, já tava em 110 graus já esse petróleo aqui, ó. Vou deixar baixar a temperatura dele antes de começar a puxar o... O enxofre. Ele vai passar por aqui, vai passar por aqui. Vai subir. Vai pingar aqui dentro do petróleo frio. Daí, vai ficar ali resfriando ali. Aí, esse enxofre já pode... Já vai direto pra plantação, já na temperatura correta. Né? Já que é pra gastar energia pra resfriar. Então, já faz logo completo, né? Não vai levar o... O enxofre pra lá. Fervendo. Aqui já era. Ó, já começou a fazer vapor. Espero que não faça bloco de sal aqui. Pelo visto, não vai fazer. Se fizer aqui, não tem problema. E aqui também não tem problema. O problema é se fizer em um desses três blocos aqui, ó. Aí, nós vamos ter um probleminha. Vapor muito frio. Já, já. Isso aqui vira tudo... Ó, já tá esquentando. A água salgada vai começar a pingar lá. Vai fazendo terra, né? Essa água salgada aqui tá fazendo terra. Deixa eu ver se eu abrir aqui. Aqui seja até melhor, ó. Ponta aqui, ponta aqui, ó. Pronto. Tá finalizado o sistema. Tá? Agora é só uma questão de tempo aqui pra baixar essa temperatura. A água dentro do cano tava 100 e cacetada. Já tá em 98 já. Esse esfriador aquático vai trabalhar, hein? Nossa, eu devia ter colocado dois, eu acho. Cabia? Cabia se eu abrisse mais um bloco pro lado. Caberia, né? Um, dois, três. Aí, um, dois, três. É, se eu tivesse... É, não pensei. Eu ia ter usado dois. Talvez no de lá de cima eu use dois. Só que aí o... O gerador não dá conta, né? Um gerador só não dá conta. Aqui demora um pouquinho mais, mas ele consegue. Ele consegue. A temperatura do petróleo já baixou pra 95. A água tá em 84. Aqui agora é só uma questão de tempo. Finalizar esse episódio por aqui. Acho que ficou até água lá dentro. Não tem problema. Se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.